Fala povão, pois é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, faz tempo que a gente não jogava esse jogo hein, vamos terminar aqui o sétimo mundo, e não sei se vocês estão conseguindo perceber, deixa eu entrar aqui na tela de start, aqui não dá pra ver muito não, vamos entrar aqui na tela de moedas, olha, consegue reparar alguma coisa diferente? Olha aí o mundo 7, o 7x1, o 7x2, as fotos das moedas, eu baixei na internet um pacote de retexturização, eu devia ter pensado nisso antes né cara, olha o meu celular tocando, pera aí, os grandes jogos da Nintendo, do Nintendo Wii, praticamente todos tem retexturização cara, aí eu peguei esse aqui, ficou até meio demorado as telas de load, tá pera aí, mandaram mensagem aqui pra mim, Ué, como é, que botão que eu saio? Ah tá, dá um segundinho pessoal, é, parece que a maldição do celular que toca durante as gravações de vídeo voltou né, beleza, não tô nem aí pra aquele, pra aquele toad ali cara, mas beleza, vamos, vamos passar primeiro as fases aqui de baixo, depois a gente passa ali de cima, acho que ali em cima é uma única fase, passou aquela fase ali, você já, já vai pro castelo direto não tem, é um corte de caminho, deixa eu ver, deixa eu ver, essa fase aqui, você é obrigado a passar duas vezes muito bem, aqueles, os bichos porradores lá do do, né, o Mario Bros, do DS A Nintendo ao mesmo tempo que ela fez uma música assustadora, a música soa meio retarda né, na minha opinião parece que é uma música meio retardada, com os efeitos sonoros Essa parte da música aí, ó, um dos segredos dessa fase tá aqui ó, atrai esse bicho até aqui, e aí tem uma porta escondida ali, mas antes nós temos que passar o caminho de cima, pode subir direto? Eu não lembro se dava pra matar esses bichos fácil assim no, no Mario Bros, do DS, hein, acho que dava né Essa fase nos obriga a passar duas vezes, mas se você já sabe o caminho, só que eu fiz a jogada de preparação dessa fase aqui É, alguns dias atrás, então eu não sei se eu vou me lembrar de tudo, olha que sacanagem, vou morrer, nossa, não lembrava que a gente tinha que desviar É, eu tô falando, eu fiz a jogada de preparação há alguns dias, eu não me lembrava que nós tínhamos que desviar do, dos fantasmas, na queda Eu me lembrava de ter fantasmas em volta e umas moedas, né, resolvi ir direto pra economizar tempo e me ferrei Vem aqui Não Ah, bem, já comprei o seu trabalho, então já pode morrer Ah, cara, eu vou ficar tão aliviado quando eu jogar o Neo Mario Bros do Wii U Que a gente não vai mais precisar ficar apertando os botões pra tentar agarrar objetos, cara A gente vai poder agarrar os objetos da maneira normal, ou se tiver qualquer esqueminha desses Vai dar pra fazer o esquema pelo... De maneira normal, já que eu vou estar jogando pelo Gamepad, né O meu Gamepad morreu a bateria, hein, cara, depois de sete anos com o console A bateria morreu, mas é só ligar o cabo e resolveu E pior que parece uma piada, mas não é É só ligar o cabo e usar o controle Ele funciona normalmente Olha Beleza, se eu não estiver enganado, a porta certa é essa Muito bem As outras são todas falsas Vem pra cá Muito bem Aqui dá pra pegar duas moedas E agora é só terminar a fase Caramba, que sorte Eu ia me matar, vocês viram? Nossa, cara, eu já tava até pensando Como é que eu consegui me matar no fim da fase desse jeito Muito bem O giro saiu na sorte, né O giro do Mario no ar saiu na sorte A única maneira de alcançar o mastro na altura máxima nesse jogo É pulando muito alto e fazendo o giro Mas quem disse que o giro sai na hora que eu quero, né Beleza Volta pra fase Agora pegamos a passagem secreta 99 vidas Rapaz, eu farmei esse em off? Não, né Não, eu juntei Eu juntei 99 vidas no gameplay normal É, significa que eu Eu não morro tanto nesse gameplay, né Qual foi o gameplay que eu quase dei game over? Acho que foi no Donkey Kong É, no Donkey Kong eu quase dei game over Tanta morte, cara Torque, uma bola de fogo já mata, né Isso não é um fantasma, né Ele é muito físico Eu queria saber que bicho é esse Ah, a gente volta? Eu achei que a porta ia se transformar em porta falsa Oh, mas a gente volta A gente volta bloqueado ali Mas acho que dá pra sair por cima Talvez Ah, tem uns esqueminhas pra poder passar aqui Mas não é aqui que vai tá Não é aqui que vai tá a moeda Ih, ih Ah, consegui Aqui na verdade nem é importante Aqui é mais pra pegar moeda Não tem? Mas são várias moedas, então Vale a pena Rapaz, as coisas são bem caras No mundo do reino do cogumelo, hein Cada moeda dessa aí na vida real Daria pra pagar pelo menos metade da prestação De um Playstation ou de um Xbox, né Caramba Tá, o segredo aqui é o seguinte A pegadinha aqui é Essas portas que costumam ser falsas, né Mas essa aqui não é E é aqui que a gente vai pegar a última moeda A última moeda grande Essas moedas normais que a gente pega Já não sei se elas forem realmente de ouro, cara Desse tamanho Ah, tava tranquilo pra fugir Muito bem Essas três moedas que eu vi aí no final Eram blocos, né O tempo ali pra gente pegar a moeda Era muito maior do que precisava Beleza, essa saída secreta É o corte de caminho dessa fase Não estava difícil de pegar Mas estava difícil de deduzir Muito bem Vamos para 7 por 4 Eu tô percebendo umas quedas aqui no frame rate Mas é só na hora de fazer o carregamento Ah, cara, essa fase me deixou muito aliviado Porque você tem que usar o controle de movimento Só que é o controle de movimento Apenas pra inclinar a direita e esquerda Não tem? E isso eu já configurei aqui no meu analógico direito E funciona normalmente Porque se eu tivesse que depender De apertar o botão pro Mario girar Eu tava ferrado, velho Lá no Neo Mario Bros. do Wii U Tem uma fase lá do castelo No final É o castelo da Peach Que você tem que controlar o Mario E a plataforma Igual teve aquela fase de castelo aqui Não tem? Só que lá era a fase normal do castelo da Peach E... E isso já foi terrível de fazer lá no... No gamepad do Wii U, cara Imagina o controle que não é responsivo aqui no emulador Rapaz, se tinha algum cano ali atrás que dava pra entrar Eu não lembro Eu acho que aqui não tem não Essas fases Essas fases que até o cenário tá dançando a música, né, cara? Tá, eu acho que é aqui que eu tenho que entrar pra continuar Mas eu preciso Ih, rapaz Tem que ter o momento certo pra ir ali Não, não, não Essa eu acho que ia Beleza Consegui pegar a moeda Cara, minha mão soa Muito jogando esse jogo Não se faz nem ideia É nervosismo mesmo Ah, vai ter uma moeda aqui Que é inacreditável, cara Vai ser bem aí, ó A gente vai ter que empurrar a plataforma E pular da direção que a plataforma tá indo É agora Olha, eu vou ter que empurrar E... Bem, pelo menos Quando você erra, você até tem um... Aí, ó Que isso, velho Agora eu tô vendo que isso aqui é fase de sétimo mundo mesmo, viu? Muito bem Ufa Apesar de se eu morrer aqui na frente Tem que voltar tudo, né? Muito bem Pô, quem dera que eu conseguisse pegar os blocos com essa facilidade Eu sempre vou apertar os dois botões aqui, mas... Não é sempre que vai responder Olha, dava pra entrar nesse cano Ah, aqui é só pra pegar item normal Aqui não entra Muito bem É aqui em cima que tem que entrar? Rapaz Acho que não é, não Mas vai ter um lugar aqui que eu vou ter que entrar Que... Que eu vou precisar dos bullet bill, pelo que eu me lembro Cuidado A coisa mais segura que você pode fazer aqui é cair em cima do... Cair em cima do próprio canhão Olha, sacanagem Tá, esse aí do meio Não O problema é que eu tenho que pegar a última moeda, cara A última moeda tá aqui, ó E olha isso Olha E olha que eu tava voltando pra trás na hora de dar o pulo Sabia que por eu ter tomado dano ali, eu ia me ferrar Vamos lá Vamos ter que passar de novo E vamos ter que pegar aquela segunda moeda de novo Ó, meu Deus Só tenho 99 vidas Estou no estado crítico Opa O que é o Mario trombou na parede ali? Muito bem Você tem que tomar cuidado Se você cair nessa plataforma aqui E passar direto Você vai pro buraco, né Tem que tomar cuidado com esses mínimos detalhes Que os programadores colocam pra te matar, velho Tá, dessa vez eu vou ter que pegar isso aqui Esse somzinho do Yoshi Island Que saudade Caramba Caramba Foi tão bem disparada Dá pra entrar aqui? Ah, não dá não Realmente aí é só Só pra despertar curiosidade Tá, vamos ter que esperar esse pessoal voltar ao normal, né Tá meio perigoso ali Não Ah Nossa Que beleza Hein? Dava pra entrar nesse cano aqui? Ih, rapaz É uma saída secreta? Ih, eu não peguei isso quando eu joguei da outra vez Tá, isso aí é pra Pra você tentar pegar o Mastro Alto Ih, cara Eu não peguei essa saída aqui na jogada de preparação não Isso aqui vai pra onde? Nem é saída secreta isso, né Ué A fase foi passada de maneira normal? Tá bom, mas vamos pegar Ah, então Aquele cano que tá mais difícil de pegar É a saída secreta da fase Entendi Vamos ter que entrar de novo Que a gente precisa da última moeda Precisamos não? Ah, não Na verdade, precisamos sim Porque as fases especiais aqui Exigem a moeda Então você tem que Platinar o jogo Se eu chegar no... Se eu chegar no continue A gente vai estar bom Porque lá a gente recupera Os power ups Tá, tá pega? Então vambora Pelo menos, né Quando eu jogava Mario World No Super Nintendo Eu jogava nesse ritmo Que vocês estão vendo aqui agora Sai pulando tudo Porque eu já tinha as fases decoradas, né Então Se eu... Só que assim Era um período triste Onde eu só tinha Dois ou três jogos em casa, né Cara Ficava o dia inteiro Jogando os mesmos jogos Nossa Quando eu... Quando o meu amigo Fabri Lá me vendeu O cartucho do Mega Man X2 Eu jogava todo dia Cara Chegou um ponto Em que eu... Em que eu... Eu colocava um password Só pra já ir direto Na tela de seleção E... E entrava nas fases Só pra ouvir as músicas Caramba Que tiro de precisão Ih, o cara caiu Tá Isso aqui nós estamos precisando agora Então Não tem por que Se haver desespero Ainda bem Ah Vem uma vida Se você tiver o Power Up Ótimo Rapaz Que medo Que eu tive de errar Esse tiro aí agora Ainda bem que Quando você congela A bala no ar Ela... Ela aguenta Até o próprio peso Do Mario, né Ah Impressionante Ah Pelo menos Eu vou ter duas chances De pegar a moeda Dessa vez Olha Olha Que palhaçada Ah Não, não, não Olha Eu arrisquei tudo Aqui Aquela bala de cima Eu podia ter me matado Ah Passa logo Essa fase Não estou interessado Em tentar fazer bonito E acabar morrendo Muito bem Agora sim É Saída secreta Que não vai Para lugar nenhum Tá bom Bem Para evitar a luta Contra o Ah não Espera aí Temos que passar Aquela fase ali Eu apenas desbloqueei Ela Não passei ainda Não Essa aqui É 7x5 E estamos Com 99 vidas De novo Até a cara Do Mario Aí foi Retexturizada Ah A fase Das nuvenzinhas Assoprantes Olha Um dos Uma das descrições Do pacote De retexturização Era que Esse efeito Dessa nuvem Aí Tava melhorado Mas não tá Não Tá a mesma coisa Esse efeito Já era bem Feitinho Assim Na versão Original Esse aqui É aquele tipo De efeito Que ele melhora Se você Aumentar a resolução Do jogo Não tem É como se fosse Um tipo De De Sprite Transparente E que o próprio Jogo Vai aumentando O tamanho Dele E como ele Não tem Borda Se você Aumenta a resolução Do jogo Automaticamente Esse efeito Fica melhor Também Não tem A minha sorte A minha sorte É que nessa fase Você não precisa Dessa voada Se não tivesse Essa plataforma Aqui nesse exato Momento E eu tivesse Que dessa voada Pra passar Eu ia morrer Muito nesse ponto Aqui Ah Preferia Flor de fogo Mas agora Já foi Bem Pelo menos Essa vantagem Aqui É Com essa roupa Nós podemos Limpar o cenário Por que Que teria Uma nuvem Sentada Em cima De uma Plataforma E uma nuvem Que fica Cuspindo nuvens Pronto Isso aqui Pra mim Tá bem melhor Tá Como é Que vamos Pegar Essa moeda Vai ser Assim Ai Eu não consegui Pular Certo Mas Mas Ainda Deu Pra Matar Cara O pulo Do mar É meio Travado Eu Já Pulo E Levo Um Susto Cara Tá Atrás Dessa Nuvem Aí Tá A última Moeda É o Segredo Eles Contavam Que a Gente Não Iria Conseguir Ver Perceber A Abertura Agora A pegadinha A pegadinha Que é o Seguinte Olha O final Do cenário Não Tem Parede Aqui Se você Derrapar E der Um pulo E bater A cabeça Na borda Você já Era Não 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 Eu Volto Lá Pra Tentar Dar Um pulo Nessa Mola E Morro Você Já Sabe Como Funciona Quando as Coisas Começam A dar Certo Não Abuse Muito Bem Desbloqueamos O caminho Para o Sétimo Castelo E Nesse jogo Pelo menos A gente vai Na ordem Não tem Perigo De eu Confundir Eu não vou Naquela casa De cogumelo Ali Não Não tem Perigo De eu Confundir E deixar Dois mundos Para trás E depois Ter que Passar Eles Igual Aconteceu Lá no Neo Mario Bros Do DS Mas aquele Sistema De ter que Achar Saída Para certos Mundos Foi Foi Bom Meio Difícil Mas Vamos Lá Sete Por Seis Indo Aqui Depois Acabou Sendo A Ordem Certa Ah Essa Fase Tem Uma Fase Dessa Aqui No Neo Mario Bros Do Wii U Que Eu Nunca Devo Ter Morrido Tanto Na Minha Vida Numa Fase De Mario Bros Cheguei A Pensar Que Essa Aqui Teria O Mesmo Nível Mas Essa Aqui Não É Necessariamente Fácil O Yoshi Realmente Se Faz Bem Necessário Nessa Fase Aqui E Como Manda A Tradição Do Mario World Na Hora Que O Yoshi Você Monta No Yoshi A Música Adquire O Efeito Sonoro O Efeito Sonoro Dele E Eu Perdi O Yoshi Não 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 Eu Juro Para Vocês Que Não Foi De Propósito O Yoshi Facilita Um Pouco Mas Muito Bem Considerando Que Já Pode Significar Sua Morte Vão Pequeno Mesmo Muito Bem Que Ironia Os Pequenininhos Conseguem Te Carregar E Os Grandões Não Conseguem Só Que Tem Uma Coisa Que Faz Sentido Quem Jogou Mario RPG Entende O Que Está Acontecendo Aqui Esses 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 Grandões Eles São O Lazy Shell Lembram Que Era A Arma Mais Forte Do Mario RPG Mas Ao Mesmo Tempo É Chamada De Casco Preguiçoso Casco Gordo Na tradução Para Português Só que Tradução Para Português Feito Por Fã Então Faz Sentido Você Subir Nos Pequenininhos Eles Te Carregarem E Você Subir No Grandão E O Grandão Começar A Cair Com Você Não Tem Ó Tinha Um Aqui No Meio Da Nuvem Poderia Me Matar Parece que a cada vez Que você Sobe Numa Quantidade Deles Cai Um Item Beleza A Terceira Moeda Aqui É Complicada Pegamos Uma Flor De Fogo Muito Bem Ó Tem Um Vindo Mais Rápido Que O Outro Beleza Agora Vai vir A Fileira De Cascos Grandes Sim O Segredo Se eu Não Estiver Enganado É Você Tem Que Pegar Um Dos Três Últimos Vai Aparecer A Moeda Embaixo Ó A Moeda Lá Aí Você Tem Que Pegar Um Desses Últimos Aqui Acho Que Esse Aqui Vai Deixa Eu Ver Eu Estou Vendo Chão Aqui Ufa Muito Bem O Problema Era Essa Terceira Moeda Aí Cara Eu Lembro Que Essa Fase Na Versão Do Neo Mario Bros Do Wii U Era Inacreditável Cara Ah Vocês Viram Que Tinha Um Cano Embaixo E Um Cano Em Cima Só Que O Responsável Pelo Level Design Não Foi Muito Inteligente Porque O Yoshi Alcança A parte De Cima Então Você Vai Por Qualquer Lado Que Você Quiser Ai 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 O Yoshi Dando Tchau No Final Lembra Yoshi Island O Legal Do Yoshi Island É Que Foi Um Trabalho Cooperativo Entre Todos Os Yosh Então Cada Fase Que Você Jogava Era Um Yoshi Diferente Isso Justificava A Mudança De Cor Mas As habilidades Eram iguais Muito Bem Vamos Entrar Nessa Aqui Só Para Não Dizer Que A Gente Não Quis Pegar Caso De Cogumelo Nesse Vídeo 7 Por Cogumelo Dourado Ah Aqui Aqui É Aqui É Obrigado Obrigado Muito Bem Eu estou Percebendo Que os Tempos De Carregamento Os Tempos De Carregamento Estão Um 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 Mais Demorados Motivo Óbvio Cara Eu tenho Medo De Eu De Eu Pegar Esse Corte De Caminho Para O Final Do Castelo E Ele Entrar Direto Na Fase Ou Será Que é Uma Fase Secreta Não Vamos Passar A fase Do Castelo Normal Muito Bem Os Tempos De Carregamento Ficaram Um Pouco Mais Demorados Justamente Porque Está Carregando Os Arquivos De Retexturização Que Normalmente Os Caras Na Internet Exageram Eles Colocam Eles Colocam Sprites De 4K De Resolução Que Não É O Caso Aqui Mas Na Verdade Eu Não Sei Eu Não Sei Antigamente Você Pegava Um Arquivo De Retexturização E Ele Era Ele Era Uma Imagem PNG Hoje Você Já Pega A Imagem No Formato Que Ela Fica Na Memória RAM Isso Facilita O Trabalho Do Emulador Só Que Você Não Tem Como Ver O Tamanho Da Imagem Você Tem Que Confiar Que Os Caras Fizeram Um Trabalho De Cente Ali Nossa Demorou Tanto Descer Eles Pegaram Eles Pegaram Exagero Desses Desses Negócios Gigantes Que Tem Na Terceira Fortaleza E Colocaram As Versões Jumbo Aqui No Sétimo Castelo A Cabeça Do Dry Bones Fica Girando Enquanto Ele Está Andando Beleza Checkpoint Já Estou Um Pouco Mais Tranquilo Essa É A MESMA Música Que A GENTE Vai Escutar No Nos Castelos Do Neomario Brazu E Eu Tenho Que Confessar Normalmente Eu Reclamo De Peneira Mas Eu Gosto Muito Dessa Música Olha Ele Tem A Taque De Te Paralizar Caramba Cara Isso Aqui Isso Aqui Na Vida Real Seria Usado Para Derrubar Aviões Um Rotor Metálico De Ferro Maciço De 500 Metros E Que Ele Vai Numa Velocidade Inacreditável Para onde Você Apontar Acho Que Aqui Embaixo Tem Um Segredo Né Sim É Se Eu Não Tivesse Feito A Jogada De Preparação Seria Bem Difícil Saber Disso Olha Você Cai Olha Ainda bem Que o Jogo Coloca Você No Lugar Certo Oi 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 Cara Quase A máquina Só Queime Da Flor De Gelo Aqui Cara Muito Tá Dando Pra Ouvir Um Um Rotor Mais Ao Longe Daqueles Gigantes Olha Vai Apressado Você Abaixa Na vida Real Alguém Morreria Mesmo Se Só de Estar Baixado Aqui E um Troço Desse Vim Na sua Direção Você Já Morreria Com Susto Ah Esqueci Se fosse No Mario World Do Super Nintendo Eu tinha Morrido Lá Você Morre Só De Espera Eu deixei A terceira Moeda Para Atrás Caramba Ela Estava Em cima Daquele Bloco De Item Será Que Eu consigo Voltar Ela Estava Ali Escondida Na nuvem Eu Esqueci Aqui Muito Bem O problema É que Eu vou Chegar No Chefão Sem Power Up Agora A luta Contra Ludwig Aqui Não É Fácil Cara Às Vezes A Programação Do Jogo Facilita Fazendo Ele Cair Sempre No Mesmo Lugar Mas Quando Ele Resolve Mudar O Local Que Ele Vai Cair Você Tá Ferrado Ele Tá Por Não Tem E Aqui Ah E Aqui Ah Menos Mal O Problema Que Esse Power Up Aqui Ele É Quase Inútil Do No Meu Controle Cara Olá! Olá! Lodewig! Oi! O problema é que eu não sei onde que eu estou descendo! Ai! Beleza! Não acredito! Eu estava esfolando o controle mais do que vocês podem imaginar para tentar voar, velho! Ele só foi voar quando eu estava embaixo do Lodewig e aí... morte! É! Não posso ficar contando com esse power-up aí, não! Eu só vou pegar esse power-up se eu chegar lá morrendo de novo, né? Vamos ter que pegar as duas moedas de novo, cara! O problema dessa luta é o meu controle, porque se eu pudesse voar a hora que eu quisesse... Essa luta seria tranquilaça! Ah! Ele morreu! Não lembrava desse detalhe! Estou girando aqui para tirar a nuvem de cima do cano lá! Beleza! Mas aqui não tem jeito! Só se eu tivesse com aquele power-up lá para que eu dava uma boa limpada nessas nuvens! Olha! Eu pulei bem no limite, cara! Eu estava com medo aqui, mas até que estava seguro a situação! Quando a gente chegar na caixinha de item lá... Peraí, a caixinha de item estava ali atrás? Não acredito que eu deixei para trás de novo a moeda! Tomara que não! Olha! Quase que eu bati de novo no... No negócio, cara! Porque eu penso que ele vai descer mais rápido e não desce! Ah, é aqui! Muito bem! Não! Não! O que é isso? Ah, que beleza! O Mario não pulou! Acho que é a primeira vez nessa série que eu morro desse jeito, cara! Morri porque o Mario não pulou! Caramba! Já era para ter acabado esse vídeo, hein! Eu não gosto de ficar morrendo assim, cara! Parece até que eu estou morrendo de propósito para... Olha só! Para o vídeo render! Mas como eu não estou morrendo cem vezes, né? Mas como eu não estou morrendo cem vezes, né? Então não tem porque eu cortar também! Se alguém tiver em dúvida por que eu caio no mapa e demoro para entrar na fase de novo, é porque você precisa esperar a animaçãozinha do... Do... Dos personagens que andam pelo mapa, né? Eles trocam de lugar, aí... Quando eles trocam de lugar, o Mario pode se mexer de novo! Mas... Isso aconteceu no Mario 3! Só que no Mario 3 ele se mexeu rápido até! Ah! Ah! Bem... Agora eu vou precisar do... Eu vou pegar o que seria uma flor de... O que seria uma flor de... Gelo, né? Vai ser só um cogumelo e no final da fase eu vou ter que pegar aquele... Power up voador lá de novo! Cara, eu não tenho confiança de cair apertando para baixo nesse Mario aqui! Eu primeiro paro o Mario e depois eu... Eu... Eu entro no cano! Mas o normal seria você já cair em cima do cano apertando para baixo, né? Tá bom! Tá bom! Eu fui tentar ir por cima e morri! Eu estava acostumado a ir por baixo que era mais difícil! E vamos ver se eu não perco o power up dessa vez! Mesmo que a flor de gelo não ajude muito contra o Ludwig! Olha! Quase que eu morri do mesmo jeito! Caramba! Achei que ia tomar dano! Cara, o que mata aqui é a demora que esses rotores aí... Essas lanças gigantes demoram para... Para ir e voltar! Ainda bem que tem tempo de sobra nesse lugar! Dessa vez eu já caí apertando para baixo! Ah! Deu para cair! Dando vários mini giros! Ui! Quando você vê o Mario parado! E de repente, depois de ele ficar parado por um tempo, ele dá um giro! É eu apertando o botão para fazer ele girar, cara! Olha só! Quem dera que eu tivesse controle sobre isso! Muito bem! Parada cardíaca garantida! Bora, Mario! Pula agora! Ah! Muito bem! Dessa vez eu estou chegando com o power-up que eu gosto! Olha o que pelo menos eu considero melhor do que o outro, né? Pelo menos com esse aqui eu não vou me jogar no buraco de propósito! Com a esperança de um dia ele sair voando! É! Pelo menos não teve a enrolação! Esse Magikupa passando e soltando magia nas coisas é Yoshi Island também, né? Não! Não! Impressionante, cara! Tá! Dessa vez eu vou cortar para a luta final! Nem tem save state nesse emulador! Eu queria que tivesse para facilitar! Dá um segundo, pessoal! Ah! Beleza! Não tive muitos contratempos! E vamos lá de novo para a luta contra o... O compositor do Bowser! O filho adotivo compositor dele! Ah! Eu... O jogo renderiza o... O... A bola de gelo, cara! Ou provavelmente a bola de fogo também, né? Ah! Onde que ele vai cair? Ele cai... Sério, mano! Não! Não! Eu não acredito numa coisa dessa, cara. Como é que eu vou atacar o cara se a plataforma é para onde eu tenho que fugir fica mais baixa, cara. Vamos lá de novo. De novo. Eu devia cortar logo para a luta, né? E não aqui. Na hora que eu mato aquele último Hammer Bros gordinho, eu já solto a gravação. Hum, dessa vez elas passaram. Que estranho. A maneira como o jogo escolhe anular a renderização das bolas de neve. Provavelmente é para impedir que a bola de neve chegue ali no chefão antes da hora, né? Cara, não tem jeito. Não adianta eu ficar enrolando. Olha só. Agora sim. É, eles há tempo, né? Onde que ele vai cair? Só que lá vem a magia. Muito bem. Pelo menos, você não sofre tanto tendo que escapar dele, né? Beleza. Rapaz, o Ludwig grita mais grosso que os outros irmãos dele, cara. Pega logo essa chave. Eu morri tanto para passar esse castelo, cara. Muito bem. E agora vamos para aquele cenário estranho que a câmera livre do emulador não funciona, cara. Eu não consigo usar a câmera livre aqui. Se isso aqui fosse algum tipo de vídeo, alguma coisa pré-renderizada, ele não seria filtrado pela resolução do emulador, né? Então é estranho isso. Existe um pedaço de cenário que não é... não aceita o... o comando do... do... do emulador. Pegamos todas as moedas. Não vamos ganhar nada por isso, não? Vamos, vamos ganhar acesso às fases especiais, Zonas. Chegamos no mundo 8. Os caras foram bem criativos no Mario Bros. do... do Wii U, porque... o mundo 8 lá é o castelo da Peach, né, cara? Só que o castelo da Peach todo alterado, né? Guardar? Claro. Muito bem. Ah, que alívio. Mas, ele vai ficar para o próximo vídeo. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desejos do Cat Unique que está aí na descrição e curta os cards e encontre os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.